A Prefeitura de Piracuara e o Senar realizam o primeiro curso de operação e manutenção de tratores agrícolas, direcionados aos trabalhadores e produtores rurais. A capacitação foi dividida em aulas teóricas e práticas. Na segunda-feira, dia 26 de abril, foi realizada a cerimônia de abertura do curso, que ocorreu no Centro da Juventude, vereador Orílis Alves de Faria, com a participação dos inscritos e autoridades municipais. Esta é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Divisão de Agricultura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O objetivo é qualificar a mão de obra para melhorar os resultados de trabalho, aumentar a renda e condição social dos trabalhadores rurais. A formação possui carga horária de 40 horas, com aulas teóricas e práticas, e foi concluída no dia 30 de abril. Em razão da pandemia, as vagas foram limitadas para garantir o distanciamento seguro. As aulas práticas foram realizadas na Estância Sinamon, cedida pelo proprietário para a realização do curso. Foram aulas excelentes, uma abertura bastante proativa, toda a prefeitura mostrando que está trabalhando. Fizemos um curso com um instrutor competente, uma didática bastante inovadora, com participação ativa de todos os alunos. E na aula prática, ela está sendo assim um exercício de conhecimentos teóricos e práticos, algo que eu já tinha e que eu estou agora ampliando com os saberes que vêm do professor. Primeiro, eu quero parabenizar a prefeitura pela iniciativa. Eu acredito sim que quando a gente se investe nos produtores rurais, nós conseguimos potencializar o primeiro elo na cadeia produtiva. Então, meus parabéns por estar sempre incentivando os produtores rurais. Busque o Senar. O Senar tem mais de 250 títulos e cursos que podem contribuir com a vida, com a qualidade de vida das famílias, dos produtores rurais. O curso tem como objetivo trabalhar a parte de manutenção, a parte de segurança na operação de tratores agrícolas. Os benefícios que os produtores rurais têm é na utilização eficiente de sua máquina. Ele consegue aumentar a performance dos seus resultados, fazendo as regulagens corretas dos equipamentos. Essa parceria do desenvolvimento econômico com o Senar, ele vem, em especial nesse momento agora, desse curso do trator, ele vem profissionalizar, capacitar ainda mais o nosso produtor rural, as pessoas que vivem nessa área rural, vem ajudá-los no aperfeiçoamento. E nós, enquanto secretaria, nós queremos proporcionar cada vez mais para os nossos pequenos produtores da nossa região agrícola de Piracuara, na nossa região de produção, proporcionar não somente esse, mas outros cursos que venham capacitar e venham formar, para que nós possamos incentivar e motivar, principalmente os jovens, filhos desses proprietários, para que eles fiquem aqui, não ocorra o êxodo rural. Então, essa parceria nossa do desenvolvimento é para que todos nós possamos ganhar, ganhar o município, ganhar as pessoas envolvidas e motivar cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto